DJ Vitinho, DMT, surfa surfando hein E aí Danone, e aí Vitinho, diga só O menor, o menorzinho que foi criado ali Favela do índio sim, sempre atrás do seu dindinho Mas é o tempo passado ali, então chegou ao fim E o menor de exposição, que andava de PTzão Hoje só meu caderno e a caneta na mão E o menor de exposição, dava de fusição Hoje só meu caderno e a caneta na mão E o menor de exposição, que andava de PTzão Hoje só meu caderno e a caneta na mão Caralho, esse bicho tá como né mano? Esse bicho tá pra falar de realidade né? O menor, o menorzinho que foi criado ali Favela do índio sim, sempre atrás do seu dindinho Mas seu tempo passado ali, então chegou ao fim De vapor foi pra gerente, indigerente e premissim Indigerente e premissim Indigerente e premissim E o menor de exposição, que andava de fusição Hoje só meu caderno e a caneta na mão E o menor de exposição, que andava de PTzão Hoje só meu caderno e a caneta na mão E o menor de exposição, que andava de PTzão Hoje só meu caderno e a caneta na mão Hoje só meu caderno e a caneta na mão Pra elas ter mais acesso, sobe o morro o dia inteiro Quer colar com o nosso bonde, quer gastar do meu dinheiro Só vive comentando do meu nome pras amigas E elas querem midi, elas querem midi Postar vídeo no Instagram, que o da None Republic Elas querem midi, elas querem midi Postar vídeo no Instagram, que o da None Republic Elas querem midi